Música Este programa é livre para todos os públicos Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito Gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Gênesis capítulo 19, versículo 12, seguintes Os dois homens disseram a Ló Se tens aqui ainda algum parente, genro, filho ou filha Tudo que tens na cidade, tira-o daqui Vamos destruir este lugar Pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor Ele nos enviou para destruir a cidade Ló foi então falar com os genros que estavam para casar-se com suas filhas E lhes disse Levantai-vos e saí deste lugar porque o Senhor vai destruir a cidade Mas os genros julgaram que estivesse brincando Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo Levanta-te e toma tua mulher e as duas filhas que tens Para não morreres também tu por causa do castigo da cidade Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão a ele, a mulher e as duas filhas Pois o Senhor tinha compaixão dele Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade Uma vez fora disseram Trata de salvar tua vida Não olhes para trás Nem pares em parte alguma desta região Mas foge para a montanha Se não quiseres morrer Ló respondeu Não, meu Senhor, eu te peço O teu servo encontrou teu favor E foi grande tua bondade comigo Conservando minha vida Mas receio não poder salvar-me na montanha Antes que a calamidade me atinja E eu morra Eis aqui perto uma cidade onde poderei refugiar-me É um povoado Permite que me salve ali É bem pequena, mas salvaria minha vida E ele lhe disse Pois bem, concedo-te também este favor Não destruiria a cidade que falas Refugia-te lá depressa Pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade Por isso, foi dado àquela cidade o nome de Segor, pequena O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor O Senhor fez então chover do céu Enchou frifogo sobre Sodoma e Gomorra Destruiu as cidades e toda a região Junto com os habitantes das cidades E até a vegetação do solo Ora, a mulher de Ló olhou para trás E tornou-se uma estátua de sal Abraão levantou-se bem cedo E foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor Deixando pairar seu olhar na direção de Sodoma e Gomorra E da região toda Viu levantar-se do chão uma densa fumaça Como a fumaça de uma fornalha Mas Deus, ao destruir as cidades da região Lembrou-se de Abraão E salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades Onde Ló havia morado Palavra do Senhor Graças a Deus Meus irmãos, para a gente entender o que o Senhor quer falar para nós hoje Nesse sonho para a vida A gente precisa voltar algumas páginas Então veja, Abraão A história de Abraão começa a partir do capítulo 12 Do livro do Gênesis Com o chamado de Deus a Abraão Sai da tua terra Sai da tua terra, Abraão Do meio de teus parentes Da casa de teu pai E vai para a terra que eu vou te mostrar Farei de ti uma grande nação Isso é no capítulo 12 No capítulo 13 Ali, Abraão Já obedecendo ao Senhor Vai para essa terra E ali ele e seu sobrinho Ló Eles têm gado, ovelhas E tudo mais vai crescendo Ambos estão tendo muita prosperidade E aí acontece no capítulo 13 Que os pastores de Abraão Começam a discutir com os pastores de Ló Porque não tinha terra suficiente para todas as ovelhas que estavam ali Eles estavam brigando Não, esse pedaço de terra é meu Põe minha ovelha para cá Põe a sua para lá Começou aquela briga O que Abraão faz? Ele chama o sobrinho dele e diz Olha, a terra ficou pequena demais para nós dois Então faz o seguinte Escolhe aqui a terra que você quer Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E a gente se separa E aí vamos ficar em paz Para não ter briga entre nós Porque nós somos da mesma família E aí Ló, que não é bobo nem nada Ele escolheu o melhor pedaço de terra Na cabeça dele Ele viu uma terra ali fecunda do lado do Rio Jordão E falou, é para lá que eu quero Cresceu o Zoião e falou, eu vou ali Eu vou ficar ali naquela terra E ele pega o gado, as ovelhas, os pastores Os que trabalhavam para ele Tudo, pega tudo e vai para lá Abraão fica ali naquele lugar E Ló vai para o melhor pedaço de terra Só que o que Ló não sabia Que no melhor pedaço de terra Tinha duas cidades ali Chamadas Sodoma e Gomorra Que eram cidades assim terríveis De muita prostituição Que o pecado subia aos céus Aquela coisa terrível Bom, o que acontece? Depois desse capítulo 13 Aí vem uma série de acontecimentos Com Abraão Ele vai resgatar o seu sobrinho Ló Que é sequestrado E até isso também Parece aquele filme de aventura Sabe? Aí Deus Ele conhece Melquisedeque Aquele rei sacerdote Ele depois Deus faz aliança com Abraão Ele então vai viver A chamada circuncisão Tudo isso acontece nos capítulos anteriores E aí acontece A partir do capítulo 18 A visita de Deus Na casa de Abraão Que visita ele ali na tenda Ele está sob o cavalo de Mambré Depois de ter sido circuncidado E ali vem no capítulo 18 Vem três homens Que são três anjos Inclusive Esse teu entendimento ali Da trindade Trindade que entra na nossa casa O catecismo vai dizer Que a nossa família Família cristã É comunhão É vestígio e imagem da comunhão Do pai e do filho do Espírito Santo Veja Família Nossa família Ela é vestígio e imagem da comunhão Do pai e do filho do Espírito Santo Ou seja A trindade habita em nossa casa Até existe um ícone muito famoso Chamado ícone de Rublev Que foi Esse Rublev era um pintor russo Do século XV E muitos vão se lembrar desse ícone Porque são três anjos Que estão assim ao redor de uma mesa Então aquele ícone Ele tem todo o simbolismo Cada anjo representa Ali o pai, o filho e o Espírito Santo A postura de cada um A cor das vestes de cada anjo Tudo tem um significado naquele ícone É maravilhoso Então há toda uma mística Há todo um lado sobrenatural E nessa passagem Ressalta bem isso Vêm os três anjos Visitam ali Abraão E aí eles dizem assim Olha, daqui a um ano Nós vamos voltar aqui E a tua esposa Sara Vai ter um filho nos braços Que é Isaac O filho da promessa Ele já tinha um filho Ismael Mas aí Abraão dá risada E a esposa ri Pô, velha como eu sou Eu vou ter filho nessa idade Com mais de 90 anos E aí o anjo fala Você deu risada Daí atrás da tenda escondida Ela, não, não ri não Você riu sim O anjo vai falar pra ela E eles vão embora Abraão acolhe eles Prepara do boi No melhor pra eles comerem Ali, né Os três homens Que na verdade são três anjos E aí eles dizem assim Nós não podemos esconder de Abraão O que a gente vai fazer E aí eles falam assim Nós vamos lá pra Sodoma e Gomorra Porque o clamou O pecado da cidade Chegou até Até o trono de Deus E a gente tem que Tem que corrigir isso daí E nós vamos pra lá Aí um dos anjos Ficam Ali fica E os outros dois Vão pra Sodoma e Gomorra Que são esses dois Que tá falando aqui No versículo 12 Os dois homens de Seraló São os dois anjos Que vão pra Sodoma e Gomorra O outro fica lá Com Abraão E aí tem aquela passagem Maravilhosa Da Sagrada Escritura Que Abraão Começa a interceder pelo povo Mas se tem cinquenta justos Se tem quarenta Se tem trinta Que meu Senhor não se irrite Se tivesse pelo menos dez justos O Senhor ia destruir a cidade Ele intercede ali E Deus fala Se tivesse pelo menos dez justos Eu não destruiria a cidade Aquela insistência de Abraão Tudo isso acontece antes dessa passagem Abraão então Ele intercede Mas aí ele volta Pra sua tenda Os dois anjos vão lá pra Ló Chegam em Sodoma e Gomorra E aí começa essa passagem agora Então pra você entender o contexto Os anjos vão lá pra salvar Ló Sobrinho de Abraão Da família de Abraão Eles vão salvar Ló E veja só que interessante Os anjos insistem Fala olha Avisa teus gênios Os gênios não levam na piada Não é isso brincadeira Vai destruir coisa nenhuma Tudo Aí os anjos ainda falam Olha tá Teus gênios não quiseram ouvir Mas então Cata tua mulher Tuas duas filhas E some da cidade Porque nós vamos destruir tudo Aí Diz a palavra de Deus Aqui no versículo 16 Como Ló hesitou Ele ficou assim Vou ou não vou Vou ou não vou Vou ou não vou Veja que fantástico Os anjos Os homens Esses homens Tomaram-no pela mão A ele A mulher E as duas filhas Pois o Senhor Tinha compaixão dele Imagina sendo um anjo De Deus Catando Ló E a família Pelo braço E arrancando Dali de dentro Daquela situação Da casa Falando Some pra montanha Vai Ló já tem uma certa idade Ele fala Eu não vou conseguir chegar Até a montanha É longe demais pra mim Tem uma cidade Um povoado aqui Segor Deixa eu ficar lá Que ali pelo menos Eu vou me salvar E aí Os anjos falam Também eu vou te conceder Esse favor Veja Vou te conceder mais Esse favor que você está me pedindo Vai lá pra aquela cidade Eu não vou destruir a cidade Então Ló vai Com as filhas Com a mulher A mulher de Ló Olha para trás Bira Estátua de Sal Diz a passagem aqui Porque ela olhou para trás Jesus vai alertar Sobre esse perigo De olhar para trás Quando ele diz Aquele que põe a mão no arado E olha para trás Não é digno de mim Então cuidado com esse negócio De olhar para trás Mas aí Toda essa passagem Vem Para iluminar Nos o último versículo Versículo 29 Que é exatamente Onde eu quero me deter Com você hoje Versículo 29 Mas Deus Ao destruir as cidades Da região Lembrou-se de Abraão E salvou Ló Da catástrofe Que arrasou as cidades Onde Ló Havia morado Veja Por que que Deus Salvou Ló E a família de Ló Por que que Deus Vai lá E arranca pelo braço Ló Daquela situação de pecado E leva E resgata ele E salva ele Por que que Deus Faz tudo isso na vida de Ló Por causa de Ló Não Foi porque Ló Era um cara muito legal Muito bacana Muito bonzinho Muito santinho Não Pelo contrário Ló era um espertalhão Lembra que ele quis O melhor pedaço de terra Ele falou para o tio dele Meu tio que se lasca Meu tio que se vire Ele fique lá com a terra ruim Eu vou querer a terra boa Farinha pouca Meu pirão primeiro Eu vou ganhar vantagem Então ele era esperto gente E ele morou Em Sodoma e Gomorra Ele morou No meio de um lugar de pecado Para morar E para sair vivo dali É porque ele era conivente Ele ficava naquela situação Não Isso não tem nada a ver com isso Deixa acontecer aí Se eles querem se prostituir Problema deles Vou ficar no meu canto aqui Tem muita gente que é assim Vê o mundo desabando E fala Não isso aqui não tem nada a ver com isso Não vou me envolver Vou lavar minhas mãos Não pense que foi porque Ló Era bonzinho Ah que Deus foi lá e salvou Ló Não Por que que Deus salvou Ló? Porque Deus se lembrou de Abraão E o que que Abraão fez? Ele intercedeu Aqui está a grande lição para nós Aqui está a grande lição Mas Deus ao destruir as cidades da região Lembrou-se de Abraão E salvou Ló Salvou a sua família Meu irmão e minha irmã Quando a gente intercede pelos nós Intercede pela nossa família Deus ele não é surdo Ele ouve a nossa oração Deus está atento ao clamor da nossa súplica E aí o Catecismo da Igreja Católica No número 2634 Até o 2636 Eu não vou ler tudo Vai falar sobre a oração de intercessão Eu quero ressaltar com você Três aspectos importantes Que o Catecismo da Igreja Católica traz Sobre a oração de intercessão Primeiro aspecto importante 2634 O Catecismo vai dizer A intercessão é uma oração de pedido Que nos conforma de perto com a oração de Jesus Ele é o único intercessor junto do Pai Em favor de todos os homens Dos pecadores sobretudo Quem é o único intercessor junto ao Pai? Jesus E quando eu intercedo Eu me conformo De perto com a oração de Jesus Eu rezo como Jesus Jesus na cruz diz Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Ele rogou pelos seus algós Rogou pela toda a humanidade pecadora Lá na cruz Jesus intercede por nós junto ao Pai Quando eu intercedo Pelo marido, pela esposa Pelos filhos, pelo pai, pela mãe A minha oração é semelhante A oração de Cristo E Deus, o Pai Ouve a oração de seu filho Por isso que vale a pena interceder Meu irmão e minha irmã A nossa oração Não sou eu que estou inventando isso não O catecismo da igreja Está falando aqui Nos conforma Nós tomamos a forma Da oração de Jesus Você consegue imaginar isso Meu irmão e minha irmã? Você consegue imaginar o peso disso? A minha oração Ela assume a forma Da oração de Jesus Quando eu intercedo Esse é o primeiro aspecto importante O segundo aspecto 2635 vai dizer Interceder Pedir em favor do outro Desde Abraão Vai citar Abraão aqui É próprio de um coração Que está em consonância Com a misericórdia de Deus Veja Interceder é um ato de misericórdia Interceder não é julgar Não é apedrejar o outro Não é só ficar apontando os erros do outro Que até tem Eu sei minha querida Que seu marido tem Trocentos mil defeitos Talvez esteja aí no vício Do adultério A Valdênia trazer aqui O testemunho de ontem Do rapaz que era escravizado Pelo adultério Aquele senhor Que vivia ali Agrilhoado Preso pelo pecado do adultério Então Talvez seja a situação hoje Que você está vivendo Minha querida Marido lá que trai Sem vergonha Aquela coisa toda E você olha e fala Esse homem Meu Deus Não vale nada Mas interceder Não é ficar olhando o defeito Interceder é um ato de misericórdia Interceder é ver O que Deus é capaz de fazer Na vida daquela pessoa Por pior que ela esteja Então Não desista de interceder Interceder É um lindo É um maravilhoso É um eficaz Ato de misericórdia Que você pode E deve fazer E o diabo Meu irmão Minha irmã Vai fazer Satanás Vai fazer De tudo 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 Que estiver ao alcance dele Para que a gente não reze Para que a gente não reze mais Pela conversão dos nossos Para que a gente desanime A gente joga a toalha E fala Não, cansei Talvez hoje você Nisso indo para a vida Esteja desse jeitinho Meu querido Minha querida Dizendo Joguei a toalha Não vou mais interceder Rezei tanto Pela conversão desse filho Mas ele continua Nas drogas Continua no tráfico Continua rebelde Roubando as coisas Dentro de casa Eu cansei Alexandre Eu cansei Tudo bem Você tem o direito De estar cansada Mas não pare de interceder Mesmo cansada Interceda Mesmo cansada Mesmo sem forças Continue intercedendo E se você não tem força Vai pedir força para Deus Mas não pare de interceder Ah, eu não dou mais conta Hoje de rezar um terço Eu estou tão cansada Tão exausta Que nem o terço Eu aguento rezar mais Então reze pelo menos Dez avemarias Eu não dou conta De rezar nem dez avemarias Reze uma Mas reze Reze Não pare de rezar De interceder pelo seu Você está entendendo? A força da intercessão É o ato de misericórdia E por fim Número 2636 Do catismo Vai dizer Terceiro ponto Da oração de intercessão A intercessão Dos cristãos Não conhece fronteiras Não tem fronteira Você sabe o que é uma fronteira? A fronteira É o limite Aquilo que demarca um território Né? Estamos aqui em Cachoeira Paulista Tem a fronteira Entre Cachoeira E Lorena Cachoeira e Cruzeiro Eu passo a fronteira Eu já estou em Cruzeiro Ah, não posso chamar Cruzeiro de Cachoeira Paulista E não posso chamar Cachoeira Paulista de Cruzeiro Tem uma fronteira Que divide as duas cidades Né? Tem uma fronteira Ele delimita o território Aqui o catismo está dizendo Que para a oração Da intercessão Não existe limitações Não tem distância Não tem bloqueio Não tem barreira Não tem nada O diabo pode colocar O que ele quiser O muro que for A redoma que for A parede que for O que quer que ele coloque Não vai superar Porque a oração De intercessão Não conhece barreira Não conhece fronteira Não sou eu que estou falando isso Doutrina da nossa igreja Catismo da igreja católica Meu irmão, minha irmã Está aqui Leia Depois 2634 E seguintes Até o 2636 Aí você vai Vai ler E você vai ver isso Para você ver Que eu não estou exagerando Nem mentindo É isso gente Não tem fronteiras Para a oração De intercessão E aí nosso pai fundador O Monsenhor Jonas Habib Nesse livro maravilhoso Orando com poder Sucesso É um bestseller Esse livro aqui Você pode adquirir No loja.cancional.com Ele vai falar aqui Já no final quase do livro Ele vai falar Sobre a oração de intercessão Página 108 Eu quero ler para você O que fala Né Esse profeta O nosso pai fundador Ele diz assim Olha Presta atenção No que diz o padre Jonas Nossas orações Mudam o destino Do mundo E da igreja O mundo está em guerra Não está? Nós estamos vendo Guerra aí para cima e para baixo Nossas orações Mudam o destino Do mundo e da igreja A igreja mais do que nunca Está precisando De cristãos orantes Se ela ainda vai tão mal É porque temos Poucos cristãos que oram Alguns acham Que rezamos demais Mas ainda rezamos pouco As pessoas que comem pouco E veem alguém Comer um prato bem cheio Acham que ele está Comendo demais Infelizmente Nós rezamos muito pouco Mas Deus quer mudar Todas as coisas Ele nos chamou Justamente porque Não somos grande coisa Chamou-nos e deu Esse privilégio De sermos orantes Intercessores De irmos com Cristo A sala do trono A sala das decisões Deste mundo Ele quis nos dar Esse privilégio É uma questão de guerra De luta Nós que estivemos Com o Senhor Na sala do trono Somos enviados Para o campo de batalha Vai dizer o padre Jonas Quando chegarmos A qualquer lugar A um grupo de oração A uma favela Diante de uma pessoa Viciada Enfim Quando nós enfrentarmos Uma situação difícil Qual é a situação difícil Que você está enfrentando hoje? O padre Jonas está dizendo É preciso que o inimigo Que está lá Nessa situação difícil Nesse lugar de pecado Ele O inimigo Trema Olha o que diz o padre Jonas Trema Diante da nossa presença Diante do Deus Que nós portamos Como a arca Portava a presença de Deus Nós portamos Trazemos dentro de nós O Deus vivo e verdadeiro E é preciso que o inimigo Respeite Ao Deus que trazemos Os santos diziam Paulo e meus irmãos Que quem recebe Jesus Na Eucaristia É Cristóforo Isto é Portador de Cristo É por isso que você Precisa respeitar O Deus que você traz O Deus que você porta Dentro de si Respeitar a santidade De Deus que habita em você É por isso que você Precisa se santificar Os tíbios Os monos Serão vomitados Pelo Senhor Que não suporta A tibieza E aí o padre Jonas Conclui dizendo Isso não é opressão Ao contrário É libertação O pecado O mundo A carne Eles sim são opressores Enganam E acabam conosco É preciso assumir A santidade de Deus Que está em nós E porque a santidade De Deus está em nós O poder e a autoridade De Deus também estão Veja o poder E a autoridade De Deus está em você Meu irmão E aí está o papel De intercessor Dois pontos Aquele que se coloca No meio Aquele que se interpõe Como Abraão O inimigo não quer saber Do intercessor O intercessor se interpõe Trazendo Deus Trazendo sua santidade Trazendo seu espírito Trazendo seu poder Trazendo a autoridade Daquele que rege o universo E que governará o mundo Muito brevemente E aí o padre Jonas cita Primeiro Pedro Capítulo 1 Versículo 15 e 16 Que diz Antes Como é santo aquele Que vos chamou Tornai-vos santos Também vós Em todo o vosso proceder Em todo o vosso proceder Pois está na escritura Sereis santos Porque eu sou santo Olha aqui a camiseta Olha Que eu estou trazendo aqui Ou santos Ou nada mais Queremos ser Essa camiseta lindíssima Né? Lançamento do Davi Né? Aqui olha Pode ser sua Loja.cancional.com Fala de santidade Camiseta aqui Que eu estou trazendo Fala de santidade O intercessor Ele busca a santidade Porque quanto mais Ele busca a santidade A vida de oração Mais ele está portando Deus Trazendo o poder de Deus Trazendo a autoridade de Deus E aí o que diz o padre Jonas Nesse livro maravilhoso Orando com poder O diabo tem que tremer Meu irmão e minha irmã Satanás tem que tremer Hoje na sua casa Satanás hoje tem que tremer De medo no seu casamento O diabo hoje tem que tremer Diante da sua paternidade Da sua maternidade Na intercessão que você faz Pelos seus filhos Noite e dia sem cessar O demônio tem que tremer Lá no seu local de trabalho Na sua faculdade O demônio tem que tremer Em todas as situações Onde você está intercedendo Pelas quais você está intercedendo Porque o poder de Deus A santidade de Deus Está em você O padre Jonas vai dizer Nós não somos grande coisa O Alexandre não é grande coisa A Paula A Juliana A Valdênia O Sapo Nós que estamos aqui Nós não somos grande coisa Mas por graça de Deus Trazemos essa autoridade E aí Intercedemos com essa autoridade Meus irmãos Chegou a hora de interceder Você precisa retomar A intercessão Na sua vida E eu estou falando Para você Que hoje está desanimado Cansado Que não está vendo Os frutos Dessa intercessão Você que hoje Está dizendo assim Já rezei tanto Alexandre Já fiz tanta novena Já rezei tanta coisa Já acordei de madrugada Já fiz tanta coisa Já vigília Jejum Não sei mais o que E quanto mais eu rezo Parece que fica pior O homem fica pior Meu filho fica pior Minha mãe fica pior Não sei Fica pior Aí você vê Aquela situação Que se apresenta a você Você Pela aparência Você desanima Mas o intercessor Ele não vê a aparência Ele vê aquilo Que ninguém mais vê Ele vê segundo Deus Ah eu estou vendo A situação ali O caos na minha casa Só que o intercessor Ele não vê o caos Ele vê o poder de Deus Que é capaz de transformar O caos em ordem Transformar aquela situação De pecado Num lindo processo De conversão e santidade Você está entendendo Meu irmão e minha irmã É isso que hoje Deus quer de você E se você interceder Eu lhe garanto O que aconteceu com Abraão Vai acontecer com você também Que diz a palavra A palavra de Deus É fiel e veraz A palavra de Deus Não mente Não engana ninguém Mas Deus ao destruir As cidades da região Lembrou-se de Abraão Que Deus se lembre de nós Pela nossa intercessão Quero terminar com essa historinha Que eu já contei em outras ocasiões Eu queria ler também Um trechinho do que a minha esposa Roseni Ela escreveu nesse livro Que a gente lançou Há alguns meses Reconciliação cansa Mas santifica Vencendo os conflitos Na vida a dois Um livro que a gente escreveu Para as famílias Com dicas aqui E a minha esposa Na página 79 A gente tem um capítulo aqui O capítulo 6 Que o título é Proteja o menino O título é Proteja o menino E o que é que fala O capítulo 6 aqui Proteja o menino Fala exatamente Da espiritualidade E aqui A Roseni Ela escreve Na página 79 Ela escreve diretamente As mulheres aqui Eu quero ler um trecho Do que ela diz As mulheres Tá bom E aí eu termino Com a historinha Ela diz assim Olha Tem coisas que esperamos Anos para se realizar Como imaginamos E tem coisas que são Mais rápidas Mas se for mesmo Inspiração de Deus E vontade dele E não nossa Acontece E a casa floresce Em vida de oração E quando você vir Eles Os seus familiares Estão rezando Por conta própria E que mérito Você tem Nenhum Você intercede Você mulher Deixa seu coração Pulsar oração Em casa Você exala Deus do seu jeito De ser Apesar dos seus limites E eu tenho muitos E bem visíveis Meus filhos e esposos Que o digam Cobrar que os seus rezem Nunca vai ser O melhor caminho Repito Cobrar Nunca vai ser O melhor caminho Digo porque já cometi Esse erro E tive que me rever O primeiro passo É você rezar Sustentar-se A você mesmo Em oração E fortalecer A sua intimidade Com Deus Você muda Várias atitudes Quando começa a ouvir A Deus E depois Aí sim Você partilha Suas vitórias Suas descobertas Partilha com alegria Partilha trechos bíblicos Que descobriu Partilha inspirações Que Deus deu Para você mesmo A descobrir Sua vida vivida Contagia Quando ela não cobra Em seguida Você convida Para rezar Uma dezena do terço Mais pra frente Convida para rezar O terço inteiro E assim segue É um caminho Não uma varinha mágica Mas para você Esposo e mãe Posso dizer Que nós sabemos Ser insistentes E reinventar Formas de convidar Para a mesma coisa De jeitos diferentes Uma mulher Que reza Pode Apesar dos limites Ser o suporte Que seu esposo Precisa Que os filhos Necessitam E que fará A família Crescer Lenta e gradualmente Num refúgio Seguro para o menino Deus Para Jesus Para o sagrado Uma família Que busca santidade Esse é o chamado De Deus Para você E para a sua família Quando eu li isso Eu falei Para minha esposa Meu amor Você não escreveu Isso para você mesmo Olha porque Deus te inspirou Que inspiração Que unção de Deus Nessas linhas aqui Que receita maravilhosa Minha esposa Está dando esse livro aqui Para as mulheres Que estão acompanhando agora Não é cobrar É interceder É rezar É convidar para rezar Primeiro convida Convida para rezar E depois aí Deus vai te dando as inspirações Mas você reza Você não para de rezar Termino contando historinha Dessa mulher Eu já contei em outras ocasiões Mas ela se encaixa bem Com tudo que foi refletido aqui Sobre a intercessão Para você não desistir de interceder Uma mulher pobre Coitada Ali Chegou O marido doente Há meses Empregado Sete filhos para criar Chegou numa venda E virou ali para o vendedor E falou Eu preciso Eu preciso de dinheiro Eu preciso de mantimentos Porque minha família Está passando fome Aí o moço Era muito avarento Muito ignorante Falou Eu não vou dar nada Você é caloteira Você não vai me pagar Eu não vou te dar nada De mantimento E ele começou a tratar O dono daquela venda Começou a tratar Com muita rispidez Aquela senhora Um cliente cristão Que estava ali Acompanhando Ele interviu E falou Não, pode dar para ela Os mantimentos Que ela está pedindo Eu vou pagar E aí Ele a contra gosto Virou para a mulher E falou Tá bom Eu vou te dar Os mantimentos Mas eu vou te dar Você tem uma lista De compra De mantimentos Então me dá a lista aqui Aí ele pegou a lista A mulher Pegou da bolsa Uma lista Escreveu ali Alguma coisa E deu para o homem E deu para o homem O homem Muito esperto Metido É esperto Falou Olha o quanto pesar Essa lista É o que eu vou te dar De mantimento E jogou a folhinha Na balança Para a surpresa dele Na hora que ele jogou A folhinha na balança A balança A escala foi lá Para a ponta E ele Não acredita No que está acontecendo O homem ficou ali Atônito O cristão Que ia pagar a conta Começou a dar risada Achando tudo aquele Muito engraçado E ele começou a colocar Arroz Feijão Farinha Macarrão E nada Daquela balança Voltou ao normal E foi colocando mantimento Colocando lata Colocando pacote Colocando um monte de coisa E nada Daquela escala Vim para o lugar Depois de muito custo Muitos mantimentos Ele colocou A escala Voltou ao lugar Ele falou Eu não posso acreditar A moça Pegou aquela sacola Cheia de mantimento E foi toda alegria Para a casa Faceira Ele virou o povo E falou O que está escrito Nessa folha Ele pegou a folha Sobrou ali A folha E para a surpresa Dele Não era uma lista De mantimentos Era uma oração E na oração Aquela mulher Apenas dizia Com simples palavras Senhor Tu conheces As minhas necessidades O Senhor Sabe do que eu preciso Eu coloco isso Em tuas mãos Foi a oração Dela Deus ouviu Deus se lembrou Daquela mulher E aí O moço Pagando A conta Ele falou Valeu cada centavo Essa história Tem uma moral Qual é a moral Da história Alexandre Nada pesa Tanto Quanto Uma oração A gente falava O testemunho Da mulher Que dizia Minha vida É pesada Meu casamento É pesado Tudo é pesado Tudo é pesado Tudo é pesado Sabe por que Tudo é pesado Na nossa vida Tudo se torna Pesado Na nossa vida Quando a nossa oração Não tem mais peso Porque quando a oração Tem peso A nossa vida Se torna leve Quando a sua oração E a sua oração Eu quero dizer isso Eu quero terminar Dizendo isso A sua oração Meu irmão E eu estou apontando Para você Dizendo É com você Que eu estou falando Agora Deus está dizendo Você que desanimou De rezar A sua oração Tem peso Diante de Deus Eu vou repetir A sua oração Tem muito peso Diante de Deus Acredite Tome posse disso Então Reze Reze Porque Deus está se lembrando De você Pode interceder Pelos seus Porque o milagre Vai acontecer E você vai testemunhar isso Não desista De rezar Deus abençoe você Amém